Eu aprendi com vocês, psiquiatras, o tal do gatilho. Que tipo de gatilhos devem ser evitados? A gente sabe que os quadros, os transtornos mentais de uma maneira geral, quadros depressivos, inclusive, eles são mais comuns em situações da vida e em lugares em que há mais adversidades. Então é mais comum a gente desenvolver um quadro depressivo quando está em um perder emprego, alguém querido morreu, situações desse tipo. A gente sabe, por exemplo, que é mais comum um transtorno mental nos grandes centros urbanos, onde a vida é mais estressante, ou em lugares em que há situações de guerra, ou de conflito, ou que a situação de vida é pior. Existe uma confusão muito grande das pessoas falarem assim Ah, na Europa, onde há a maior incidência de suicídio, que é porque lá a vida das pessoas não tem emoção nenhuma. Mas não é químico também isso? Isso é uma bobagem. Porque lá a depressão, os transtornos mentais e o suicídio são notificados. Se você for olhar nos lugares, nos países subdesenvolvidos, não se notifica a suicídio. É por isso que lá a incidência... Claro, mas é bom que se diga que também isso é um processo químico. Sim, do cérebro. Que nunca adoece. Isso, né? O cérebro parece que é aqueles... Até a unha, até o cabelo fica doente, né? Mas o cérebro, não sei o que as pessoas acham... E é químico, eu consertei de forma medicamentosa esse meu problema. Sim, claro. E tem tratamento. Acho que se tem uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas, as pessoas que estão em casa, estão assistindo a gente, se a pessoa está mal ou se ela conhece alguém que está mal, não perca tempo. Busque ajuda imediatamente, porque tem tratamento, vai se tratar, logo vai estar bem e tudo isso vai ficar para trás. Não perca tempo. Busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda.